As equipes de resgate se mobilizaram na altura do quilômetro 756 na Fernão Dias em Três Corações. Um rastro de destruição pela pista no sentido Belo Horizonte. Veja como o carro com placas de São Paulo ficou. Porta destruída. O airbag foi acionado. O ônibus com placas de Pará de Minas parou fora da pista. Eu estava na terceira poltrona do ônibus. Eu só vi a hora que eu escutei a pancada e o ônibus saiu fora da estrada e bateu naquele barranco ali. Já jogou dois senhores lá de fora aqui na terra. Aí foi que é desespero. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro atravessou o canteiro central e bateu de frente com o ônibus. Três pessoas estavam no carro. Elas foram socorridas com ferimentos graves e levadas a hospitais de Três Corações e Varginha. No ônibus estavam 38 ocupantes. Uma pessoa morreu. É uma passageira de 84 anos. No local, quando nós chegamos, algumas vítimas já haviam sido transportadas pelas ambulâncias da concessionária e pelo SAMU. Coube a gente que ia concentrar para retirar a vítima, que era um motorista que estava em estado grave, muito grave, né? Ele estava com várias fraturas nos membros inferiores, perdeu muito sangue e retirar ele das ferragens. Foi feito o corte da lataria do ônibus e o motorista foi encaminhado, juntamente com o médico da rodovia, aqui da concessionária da rodovia, para o hospital São Sebastião e Três Corações. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, outros três passageiros do ônibus tiveram ferimentos graves. O restante teve ferimentos leves. O trânsito ficou parado no trecho até que os trabalhos de remoção terminassem. Houve congestionamento.